Não é sobre ter tantas pessoas do mundo pra ser É sobre saber que há um lugar, alguém dela por ti É sobre cantar e poder escutando e tocar a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir bonito, o universo não vai ser bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada peça daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar, mas que a antiga o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações É sem ter amigos, amigos, sentidos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, ou seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos dos presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o sonho é capaz de encontrar E sim, não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera de dois já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraços para o patrício morrer Porque a vida é tricolor, parceiro E a gente é só um exagero pra sempre dar parte Segura teu filho no colo, sorri e abraços para os pais enquanto estão aqui Que a vida é tricolor, parceiro E a gente é só passageiro, precisa partir A vida é tricolor, precisa partir de dois já